Vamos a isso, amigos. Vamos a isso. Pois bem, bem-vindos a mais uma sessão de VEX. Waking up com pimentos. Está um dia bastante mau lá fora. Esteve vento e chuva e fresquito. Portanto, está mesmo como eu gosto. Onde é que aquele Creeper iria? Onde é que estes vão todos? Não me agrada. Eu estive a pensar na questão toda... Pois, não sei o que é que eles ganham. Na questão de ver muitas pressões que o Sr. VEX nos dá. E é daquela... A brewing stand para fazer a cena para fazer poções que eu perdi já há uns episódios atrás. Lembrei-me que, se calhar, a ideia deste mapa, o tema central é poções. E as pressões certamente me iam ajudar a lidar com estas situações. Portanto, eu vou ter de me habituar, por muito que me custe, que me vá... Ui, a encostar... Tenho-me habituar... A lidar com as pressões e usá-las. Mas não vai ser já já. Não? Não. 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 Isso, é isso que eu tenho que fazer. Eu acho que você tem que fazer. Desculpa lá, enquanto eu rapidamente capto aqui algum carvão para fazer umas tosas. Entretanto, é melhor a comer. Tá, tosas. E... Mais tosas. E tosas até mais tosas. Lá andam eles, às cabeçadas, à porta. Tive um colega que uma vez ia abrindo a cabeça às cabeçadas a uma porta, partiu o vidro, a porta da escola. Era jovem, não pensava. É normal. Tá bem, pá. Já te atento. Mais, já mais. Ouço, acho que deve estar por dentro. Ah, uma escadinha. Ui, que susto. Está um bocado de volta. Pronto. Pronto. Já abro. Espada já está a ir. Pode-se fazer aqui uma combinação. Isto. Olha. Já abro. O que é isso? As tochas vão sequer um instante. Estou quase a morrer, preciso de fazer um intervalo com KitKat. Meu Deus, esse anúncio já é tão antigo que está aí. Se deve haver ninguém que se lembra disso. Agora é só o Nelson Évora com um pouco de fome. Tenho um pouco de fome. Não se mede por poucos ou por muitos. Mede-se por cheios ou vazios. Estou cheio de fome e não tenho fome. Estes amigos sempre acima de nós. Sempre. Sempre a querer andar nos abraços. Ora bem. Tenho um pouco de fome. Mas cadê? Eu nunca vejo os outros cogumelos. Estão aqui. Tá bom. Aí está. Cá bem. Ok. Isto tem. Tochas. E mais. Pronto. Tá bom. Siga. Então. Espada. Precisa de espada. Ah. Isto tinha uma cena, ainda não está nesta versão, carregar no botão 1 ou 2 ou 3 para pôr o costado oeste do rato no sítio, se eu puser aqui e carregar no número, vai para o número correspondente, mas ainda não tem essa versão, ainda não vou fazer isso. Bem, vamos matar aquela aranha, não vou matar, vou matar a aranha, anda cá a aranha. Toma, pronto. Oh, coitadinho está tão sozinho aqui no canto, deixa lá estar. Estão a aparecer de onde? De cima? Será? Talvez seja de cima. Portanto, quero parar. Ok, está bom, já deve chegar. Não há nada que se aproveite, aqui infelizmente. Está tudo, está. Isto é o tal boomer castle, castor dos boomers, em português. O português de cabões. Ui, aquilo, cheira-me a medir. Minha frase preferida. Oi. Vi aqui um spawner qualquer, gostava de tratar da saúde. Só para sentir, ter paz de espírito. Que ele tente. Será que eu consigo apanhá-lo? Está ali qualquer coisa ao fundo, mas eu compro... Ops. Tenho o pouco gama. Tenho o ecrã escuro, não o vejo bem ao fundo. Será que eu posso subir o gama no estante, antes dos creepers me virem, para as boas-vindas? Onde é que é? Vou dizer que... Ah, a carreira não é escrita, para. E os settings. Parece estar no máximo, quase. E dá-me jeito de ter alguma escuridão, para eu saber onde é que está escuro e onde é que não está escuro. Vamos a isso. Vamos. Vamos. Ok, estava a espera que alguma coisa explodisse. Parece que não. Temos muita coisa aqui boa. Temos comida. Temos armadura, finalmente. Escadas. Ui, o que é que foi isto? Fui eu. Ok, está bom. Oh, estou muito nervoso. Não preciso estar tão nervoso. Isto deve ser bom. Isto também deve ser bom. Isto dá-me jeito. Isto também me dá jeito. Isto é a todo jeito. Isto é fantástico. Estou sem espaço. Interessante. Isto não vou precisar, acho eu. E mais. Para já, para já, para já, vou pôr as demais calças que está fresco lá fora. E para já, chega. Ora bem. De que é que é que eu vos posso falar hoje? Hoje vou vos falar de uma coisa que fiz durante esta semana. Olhe um Creeper, um Creeper, um Creeper, não um Enderman, que apanhou uma coisa que se tenta em Lanoula. Estou só a tratar deste Creeper e já vos falo. Estou a tratar deste Creeper e já vos falo. Ah, eles caem ali de cima. Uma coisa que fiz esta semana foi fugir a Creepers. Uma ventoinha do meu computador começou a fazer muito barulho, já há muito tempo. E eu, naturalmente, não liguei nenhuma porque sou preguiçoso. Mas ultimamente começava a Uber fazer muito incomodativo e eu lembrei-me de tentar arranjar a coisa. Dei a ver e tal, barulho, de ventoinhas e eu sabia que as ventoinhas, ops, que o computador apanha pó naturalmente, ainda mais que tendo ventoinhas. E apanha pó, portanto, abri o computador, limpei o pó e tal. Tinha carregadas de pó porque eu nunca abri o computador desde que o comprei há 3 anos. E limpei o pó e pensei, bem, isto vai passar com o pó porque com aquela quantidade de pó só podia ser do pó que fazia barulho. Mas não era. Era de outra coisa. Então, continuo a ver na net e parece que a minha placa gráfica tem uma ventoinha que, passado 2 anos, no fim da garantia, começa a fazer barulho. Acontece com todas as desta marca. A maioria das soluções do pessoal são sempre as de, ah, então compra um, ou compra uma placa nova, placa gráfica nova, ou compra um, ah, ou compra uma ventoinha nova se conseguires arranjar. Pois, se conseguires arranjar é o principal fator nesta questão porque os fabricantes, não sei, ou compram ventoinhas exclusivas que depois não são feitas para o mercado, ou, não sei. Preciso de mais tochas, só um momento que já continuo com a minha história. Pós, temos aqui pós, só um membro daquela, não. Temos carvão. Pós, pós, pós. Se calhar é muito. Ops, foi demais. Dito quase tudo. Mas quase tudo foi demais. Não, agora, estou assim... Nice. Bem, vou fazer assim. Não vou nada. Vou fazer assim. Posso fazer isto também. Fazer o quê? Onde é que está? Onde é que está? Ai, estou um bocado destruído. As minhas frumas, hein? Onde está o Wally? Isto está... Isto, se calhar, também pode ir... Não, vai a vida. A espada está a acabar. Resolve-se já esta situação. Pronto. Estou toda a foda ventoinha. E as ventoinhas de substituição para aquela placa gráfica, que é uma... Radeon 5770. As ventoinhas não se arranjam. Arranjam-se algumas no Ebay americano, em segunda mão. E depois... Comprado o Ebay americano, não sei que. Olá. Não estava nada a contar com esta. Mas, chamando-se isto, vou marcar-se-lhe também não é de espantar. O que é que o som é este? Não gosto deste som. O que é que aparecerem-me a C2, sem aviso? Espantou-me. Não gosto de nós fazer isto, pá. Tantos passinhos, se ouvem? Isto é uma má altura para começar um assunto. Porque fica o assunto a meio. Não consigo pensar e matar creepers ao mesmo tempo. É uma capacidade que se desenvolve com o tempo, e eu ainda estou a desenvolvê-la. Quantos são? 300 milhões. Oi. Oi. O que é 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 Opa shi... É possível que eu não esteja a fazer-se da forma mais inteligente, porque quanto mais os buraco, mais os spawners ficam expostos e mais creepers aparecem, acho eu. Mais difícil se torna. Ui, pronto. Isto é mau, não posso correr, tenho que fazer isto, e isto. A fita foi pescavado demais. Fiz aqui uma pequena quinta de cogumelos e que parece de não estar muito bem pensada. Vou marcar só. Mas logo se vê. Depois penso melhor no assunto. Estava a falar de 21 este computador, estava a fazer um barulho do casas. Eu andei a ver como é que se substitui e tal. A malta dizia, ah, compro novo. E pronto. Eu andei a procurar novo. Não encontrei novo, ventoinha nova. Depois a solução a seguir... Ah, eu penso sempre na solução mais razoável. Ainda há Enderman, né? Espero bem que não. A solução mais razoável, a que é menos cara, a que dá menos trabalho. A mais inteligente. Aquela que me permite aprender qualquer coisa com a experiência. Também gosto de aprender sem qualquer coisa com a experiência. E por essa sequencia de ideias, organizar isto bastante. Eu uso passinhos, que não gosto de passinhos. Tochas? Ah, estou aqui. Eu vou guardar coisas aqui no baú. Ali qualquer coisa daquele lado. Pois é. Este baú está a mesmo jeito. Se calhar podia usar esta. Se calhar podia usar esta. Pronto. Este aqui é mais a... Vamos ver. Está tudo. Isto é comida. Isto são setas. E mais. Isto é... Acho que está razoavelmente. Ah, isto vem para aqui. É que não preciso disto para já. Pode-me dar jeito mais tarde. Ficar aqui. Estou bom. Estou contente. Então, vou acabar com a história que já está muito longa. Então, a solução que punham é... A solução que faz sentido. Porque as ventoinhas, quando fazem barulho, é porque está qualquer coisa a roçar. Ou não devia. E como são coisas que funcionam durante... Continuamente. Continuamente. Durante muito tempo seguido. Precisam de óleo. Está sofrendo desgaste e precisam de óleo. E eu vou daí. Ah, fixe. Então vou pôr óleo. Porque eles iam... Até tinham fotografias. Que explicavam bem como é que se punha o óleo. Que as ventoinhas têm uma... Uma tampa. Que se abre a tampa e depois pode-se pôr óleo. Pior é que estas ventoinhas foram feitas para não se abrirem... Não terem tampa. Não terem tampa. O que vale é que descobri um vídeo no Youtube. O sagrado Youtube. De um rapaz que estava zangadito. Notava-se no vídeo que ele estava zangado. Mas, apesar de zangado, ensinava... A contornar a situação desta ventoinha específica. Que é fazer o próprio buraco. O rapaz pegava numa... Uma ponta de uma... Aliás, numa broca. Mas é só na ponta da broca. Ah, não sei como é que se chama. Deve ser ponta de broca. Parece-me que é o nome científico ou técnico. E fazia um buraco. Com muito jeitinho à mão. Sem usar a... O barbequim em si. Porque o barbequim em si ia causar dano. Fazia com muito jeitinho um buraco na ventoinha. Ponha lá umas gotas dentro de óleo. Óleo de máquina Singer. E... E... Estava a andar. A bombar. A ventoinha. Deixava de fazer aquele burulho horrendo. Que faz. Que burulhei mesmo horrendo. Parece um carro variado. Uma ventoinha minúscula. Faz aquele burulho todo. E passa-se muito a fazer um pequeno... Ron-ron. Pá, chamemos-lhe assim. Não fique igual... A uma... Ventoinha nova. Mas fica bastante... Agradável. Mal se ouve. Fiquemos assim. E pronto. Eu já estava a desistir. Já estava um bocado... Frustrado com a situação de andar... Porque eu andava a tentar várias coisas. Substituir a ventoinha. Depois... É preciso sempre... Eu não gosto desta situação. Eu vou ver primeiro o que que há aqui. Meu Deus. Ou isso. Também dá. E lá fiz o buraco na ventoinha. Lá pus o óleo. Fiquei todo contente. Porque ela agora não faz barulho quase nenhum. Fiquei todo satisfeito. Estava a ver aqui. Tinha de mandar vir um... 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 Um sistema de arrefecimento da placa novo. Tinha de andar a inventar com... Com aquilo. Com as... Com as pastas térmicas. E de andar a limpar com álcool e não sei o quê. Que é coisa que eu nunca fiz. E apesar de não me parecer muito complicado. É... É desnecessário. Porque... Ó lá está. Eu sou... Eu gosto de... Recorrer à solução mais... Mais económica. Mais... Com menos desperdício. E a ventoinha funciona. Fazer barulho. É uma coisa quase estética. E... Ter uma coisa que funcione e a dita lá fora. Para substituir por outra. Ainda por cima eu não estava a resolver realmente o problema. Eu estava a... A adiar o problema. A substituir por um... Um... Um novo. Olá. Olá. Demorei-me. Não vale mal. O que é que estamos aqui? Temos aqui um... Um foco. Ok. Me pegava lá. Até me ajuda com os blocos. E eu assim... Aprendi... Como é que funcionam os ventoinhas mais ou menos. Aprendi mais coisas novas. Fiquei mais inteligente. Não gostei de dinheiro. Que interessante. E... Resolvi o problema. E quando voltar a acontecer... O mais importante é que sei como... Tenho alternativas para resolver. Me deixo bastante contente. Aquela biblioteca vai-me dar jeito... Se eu alguma vez arranjar... Uma... Enchanting table. Até posso lá montar a... Enchanting table. Olá. Pois. Eles caem de cima. Tenho que ter cuidado com estas surpresas de cima. Tipo estes. Veio que era de ir fechar aquilo... Eu vou fechar aquela coisa... Aquela cena de cima. Mas tenho que mudar. Vou ter aquilo aberto. Vamos lá... Ah, não estou bem a ver. Acho que estou bem a ver. Deixa eu ver. Ah, ok. Vamos ver se sim. Está aqui um zombi. Que eu não consigo acertar. Vamos jogar. Não é fácil esta zona. Vamos jogar. 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 E a espada, a espada está quase a dar o Cri Creeper Anca. Preciso mais uma espada. Eu não me esqueci do Creeper. Aliás, vou dar-lhe umas boas-vindas. Não sei que ele se tenha esquecido de mim. Esqueceu-se de mim. Ok. Um, dois, três. Mais, mais Carvão. Quero mais, dá-me mais. Esse vinho bem forte. Estou pronto para tudo. Me gostou de armadura. Ainda tem um bocadito. Não estava a contar com esta. Quero em cima. Depois eu posso parar de jogar. Surpresa, desagradável. Eu posso parar de jogar e quando eu paro de jogar, muitas vezes veem-me soluções e ideias boas para abordar estas situações complicadas. Que desgraça. Por isso, meu medo das tochas, pá. Tenho aqui as tochas. E isto dá-me jeito. E isto também dá-me jeito. Eles caem de cima. Um bocado não estavam aqui de cima. Mas agora estão. E é com isso que eu tenho de jogar. Ah, está ali qualquer coisa. Vou organizar, não obstante. Porque eu vou ali acima. Como é que é? Está bom. Preciso dos blocos. Vamos a isso. Vamos a isso. Estou motivado. Vou comer pão. Como pão. Isto. E isto. Ah, já fiquei sem o capacete. Ou vou parar a lava. Ou com a minha morte. Precoce. Ou... Ui. Como é que está? Como é que estamos? Isto é um spawner de bicharocos. Porquê que eu... Não. Como é que estou fazendo, Então, deixe settlements para toda hora. Que preocupe. Estão asendo até o ano da helada. Não. Ou... 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 Hyu... Ou... Ou pouco. Ou... Este está a ser um teste da minha posição. A posição está a subir. É isso. Deixa-me repousar um pouco. E aqui estamos nós nesta sala famosa, não é? A chamada famosa sala, exatamente. Vamos a isso. O que é que é? Muito bom. Que bom. Vai ficar sem luzinhas, vai ficar sem luzinhas, o que é que há aqui, certamente que spawners. Ok, agora vou precisar de mais luzinhas, bem gostamos de tempo de gravação, mais ou menos meia hora e tá, então acho que vou fazer uma pausa por aqui amigos, obrigado por acompanhar este vídeo emocionante, e conversas sobre vindoinhas bastante desconexas, um abraço e até ao próximo vídeo.